Olá vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira 14 de outubro 2022 a gente observa na imagem de satélite bastante instabilidade sobre a região sul áreas também do Mato Grosso do Sul Mato Grosso e grande parte da região norte essas instabilidades aqui no sul do país está associada a uma frente fria que está avançando a leste da região e também essa massa de ar mais quente e úmido que avança ali entre a Bolívia Paraguai também Mato Grosso do Sul e com isso intensifica essa nebulosidade e com chuvas já pela manhã entre Mato Grosso e a região norte do país essa combinação do calor e alta umidade intensifica essa nebulosidade onde a gente observa essas cores mais vivas principalmente sobre Amazonas Rondônia e áreas também ali do Pará e do de Roraima com isso intensifica essa nebulosidade já nessa manhã de sexta-feira já nessa porção central na grande parte do Nordeste Goiás área sabendo Mato Grosso Tocantins e também grande parte aqui do Sudeste principalmente sobre Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo essa massa de ar mais quente e seca né deixando aí o céu com poucas nuvens ou nenhuma nebulosidade nessa manhã de sexta-feira e também contribuindo para as temperaturas ficarem mais elevadas no decorrer do período né com aquecimento diurno essas instabilidades se intensificam principalmente sobre Mato Grosso do Sul em áreas do Paraná norte de Santa Catarina então área de bastante atenção ainda no dia de hoje em áreas também sobre o leste de São Paulo principalmente no Vale do Ribeira onde essa frente fria na medida que vai avançando vai intensificando essa nebulosidade as chuvas na região norte né o destaque principalmente sobre o Amazonas Rondônia Acre e também sobre o leste do Pará onde pode ocorrer algumas pancadas de chuvas no dia de hoje e no período da tarde essas pancadas de chuvas poderão se intensificar em áreas também do Mato Grosso principalmente sobre o Sul e oeste Mato Grosso e grande parte do Mato Grosso do Sul com pancadas de chuvas principalmente no período da tarde na região nordeste né as chuvas poderão ocorrer mas de forma isolada principalmente na litoral da Bahia em áreas também do Segipe e também de Pernambuco a chuva bem bastante isolada mas nada que possa atrapalhar na região sudeste né as chuvas ficam mais concentrada mesmo que de forma isolada ali entre o leste de São Paulo Rio de Janeiro já na grande parte da porção central do país essa massa de ar mais quente e seca ali deixa o céu com poucas nuvens né sem chuvas temperaturas em elevação onde as máximas previstas para hoje né as maiores máximas previstas para hoje deverão ocorrer entre Piauí Maranhão oeste da Bahia parte do Tocantins aqui e na região centro-oeste entre Goiás Distrito Federal e também é em Mato Grosso toda essa região central aqui as massas poderão ficar na casa dos 39 graus é na região sudeste entre principalmente sobre o norte de Minas Gerais na casa dos 35 graus e mesmo na região sul principalmente o norte do Paraná na casa dos 27 graus em relação à umidade né então as menores umidades deverão ocorrer principalmente essa porção central do país com minas variando aí entre 12 e 15 por cento E aí